Onde Amor As lembranças dos dias felizes do nosso amor A rosa que você me deu Eu me aguarda Ela está entre as páginas do livro Que eu não consigo mais ler Que eu não consigo mais ler Um beijo e um acervo Um horizonte azul Nos olhos uma lágrima Vou de amor Como é possível Um ano sem você Só peço que me escreva Estou a te esperar Um ano é como um século Vou de amor É tão difícil Viver-se até você Desde que deixei vencer Recomeçou pra mim a solidão Meu mundo aqui Se resume nas lembranças dos dias felizes Do nosso amor A rosa que você me deu Eu me aguarda Ela está entre as páginas do livro Que eu não consigo mais ler Que eu não consigo mais ler Será que não entende O mundo segue em frente O tempo não esperará Volte a voo Quem sabe me esquecerá O tempo passará Amor, meu amor Um ano é como um século Volte a voo O tempo passará Volte a voo Volte a voo E aí